Então pessoal, como vocês sabem, a gente tá começando a nossa nova série de Pixel Motopass. E como vocês sabem, essa série tá muito da hora. Então se você tá gostando dela, já deixa aí nos comentários agora, Pixel Motopass, pra vocês apoiarem essa série. E no último episódio, a gente meio que trocou de ilha e a gente chegou nessa aqui. E a gente ficou de explorar esse meio que esse banco aqui, cara. Só que o elevador dele não tá funcionando por algum motivo. Então a gente não conseguiu explorar nada na realidade. Eu acho que na realidade nem tem outro andar, porque olhando de longe não tem, cara. E o nosso objetivo nessa ilha aqui, pessoal, é conseguir o Rock Smash. Pra gente conseguir liberar o acesso pra várias ilhas aqui, cara. A gente não tá tendo muita sorte, não. Pera aí, tem esse negócio aqui? Pra que serviço, cara? Ux, cara aí. Pronto, pessoal, agora o mapa tá arrumado. E agora sim, ó. A gente pode subir aqui e vai ter esse mercado aqui em cima. E provavelmente vai ter algumas coisas boas pra gente. Vamos dar uma olhada. É, tem umas technical machines, tem um trader aqui que tá querendo... Ó, ele dá um shine, me dá um shine aí, pô, um da hora. E aqui embaixo tem isso aqui, tá? E tem muitas gente aqui, velho. Por algum motivo tem vários treinadores aqui embaixo. Então bora dar Dragon Rage pra todo lado, porque o nosso bicho dá muito dano. E esse aqui não é o mesmo cara que assaltou o banco lá no começo do... Lá no começo da série, cara. Esse cara tinha assaltado um banco, eu acho, velho. Cara, se você fosse o seguinte, o nosso Axel tá muito forte, velho. Não tem como. Ele simplesmente tá dando hit kill em quase tudo. Olha isso. Toma. Toma também. Ah, velho. Não tem como. O Axel tá muito forte, galera. Tem o Hat Cage, que é um Pokémon evoluído, tomou hit kill pro Axel, velho. Simplesmente, agora bora falar com esse cara. E ele deu pra gente um Lugia Shaped Rock, que é o item pra gente sair aqui do negócio, né? É o item pra gente sair dessa ilha, cara. Então bora descer aqui. Em tese, a gente pode comprar agora o passe pra gente voltar. Vamos dar uma olhada aqui. E é exatamente, ó. Ele me deu isso aqui. E agora a gente tem esse botão pra essa tal dessa X-Torn City. Que a gente não tinha antes. Então a gente vai lá pro nosso barco. Vamos usar aqui a Island Explorer Ticket. E colocar essa X-Torn City Ticket. Ok. Com isso, em tese, a gente vai conseguir. Só que vai ter cheio de treinador aqui, cara. Tá? Agora, agora... Não, velho. Eu vou ter que batalhar com todo o treinador na minha frente, cara. De novo. Mano, sorte que tipo, o Axel tá muito forte, cara. Não tem como. E eu vi que vocês gostaram muito do Grimer, cara. Falar pra gente usar ele. Então eu vou... Eu tô pensando em usar ele. O problema é que ele é um Pokémon do tipo Dark. Como o Trafalgar o de lá, eu tinha falado, velho. Então eu não sei se a gente usa ele. Porque a gente teria dois Pokémon de Dark. Apesar deles não compartilharem nenhuma fraqueza, né? É. Eles não compartilham nenhuma fraqueza, na realidade. Então, ó. Bora aqui pro Arsene de Explorer's Ticket. Vamos colocar ele aqui. E agora a gente tem que achar essa X-Torn City. Que é aqui. X-Torn City Port. E agora a gente foi pra outra ilha. É, exatamente. Isso aqui é outra ilha totalmente nova, pessoal. Já bora descer aqui. E, cara, essa ilha aqui parece ser da hora. Já tem um Poliwags ali. E aqui tem uma batalhinha. Tá, de novo esse cara entrando dentro da terra. Quando você jogar esse mapa, pessoal, vocês vão ver que tem um NPC que ele sempre entra debaixo da terra, cara. Pô, aqui tem um Trader. E ele tá me dando uma Marine por um Poliwag. Eu poderia fazer isso aqui. Mas eu não quero usar uma Marine agora. Ele é da hora até. Aqui a gente tem essa ponte que leva a gente pra aquela estação espacial, eu acho. E aqui, por algum motivo, já tem o Island Explorer's Ticket já. Então se a gente quiser voltar, a gente já consegue. É muito bom. E aqui tem uma batalha pro nosso Exo destruir tudo que ele vê na frente, cara. Porque o Exo tá muito forte, velho. Olha isso. Hashtag Exo muito forte, galera. Vai spawnar um Aleolisk aqui? Mas ele vai tomar um Dragon Claw na cara também. Ai, não, 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 não. Cara, eu acho que eu vou capturar esse Aleolisk, cara. Eu nunca usei um Aleolisk, eu acho, no Pixelmon, cara. E ele não é fraco. Seria um bom Pokémon pra gente colocar no nosso time. E se ele quiser vir, né? Vamos tacar aqui outra outra bola. Cara, aquele ali é um Shine? Não, não. É um Hemoga normal. Cara, parecia muito um Shine aqui de longe. Cara, e esse Aleolisk aqui, ele não vai facilitar pra gente, pessoal. É, literalmente, pessoal. Ele não vai facilitar. Ele já derrotou dois Pokémon meu e não tá entrando na Pokébola. Acabou meus Ultra Ball agora, cara. Ele literalmente derrotou todos os nossos Pokémons, pessoal. Todos. Eu vou tacar uma Quick Ball nele de longe. Porque eu não sei se ele pode vir aqui, cara. Mas, caramba, esse bicho literalmente derrotou todos. Todos. E ele veio. É. É assim que se faz, tá? É assim que se faz. Ele literalmente derrota todos os meus Pokémons. Eu taco uma Quick Ball e ele vem. Ah, é assim que se faz, galera. É assim que se faz. A gente tem esse Aleolisk, cara, ele tava bem fortezinho. É, ali é até Hash. Então, pra fazer sentido, ele tá dando tanto dano assim, cara. Ah, inclusive aqui tinha o Dupider. Se a gente quiser pegar aquele aí pra um Shine um dia. Agora a gente vai ter que explorar esses lugares aqui. A gente já tem mais um lugar que vai precisar de Rock Smash. Só que a gente ainda não tem. E tem um Trader que ele me quer uma Skiri e me dá um Drowze. Duas trocas bem ruins, na realidade. Aqui achei um item escondido. Opa, um Silver Barocap. Aqui tem um Pokémon. Qual é o Pokémon? É um Heracross com Moxie. Daora, daora, daora. Deixa aí nos comentários se a gente deve usar esse Heracross aqui, cara. Na forma Mega dele, é um dos Pokémons que mais tem ataque no jogo, cara. E aqui tem mais um Pokémon, mais um carinho que ele é numa Skiri. Por algum motivo. Mas esse Heracross aqui, deixa aí nos comentários se a gente deve usar esse Heracross aqui, cara. E essa parte aqui tá com essa Rock Smash aqui. A gente não vai conseguir usar. Então, bora continuar aqui pro lado. Esse lado aqui. É, aqui é aquele cara da Team Onion de novo, né? E eles tão fazendo experimentos em Pokémon. De novo? Ó, aqui tem uma entrada não totalmente secreta, né? Nem um pouco suspeita. E aqui tem vários Pokémons meio que fossilizados, eu acho. Ou são num aquário? Eu não entendi muito bem o que é isso aqui, mas eu acho que é um aquário. Ó, e aqui tem uma passagem com essa porta de ferro, cara. Pelo visto, não tem nada aqui. Na realidade, tem, ó. Não tinha visto, mas tem essa passagem secreta aqui atrás. Também tem isso aqui, ó. Vai me dar um PP Up. Daora. O PP Up é muito bom pra... De mapa, né? Porque não tem um negócio. Ó, e aqui em cima tem um vendedor. Um cozinheiro. E ele vende comida, obviamente, né? É... Eu acho que eu vou colocar o silicone, um sorvetinho. Pronto, eu comprei o sorvetinho. E eu acho que era só isso aqui nesse lugar. Tem um bolinho ali. Acho que era... Isso é tudo nesse lugar aqui. Opa, mas tem um item aqui em cima. Como é que eu vou pegar esse item, cara? Peraí, acho que eu tenho uma ideia, talvez, de como é que eu pego esse item. Ó, aqui. Ó, 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 ó a ideia. Ó a ideia. Consegui subir em cima das coisas aqui. Ó, e pelo visto, ali do outro lado tem algo secreto, véi. Como é que eu iria pra lá? Essa é a pergunta. Realmente parece que tem algo secreto ali do outro lado. Tem até uma ultrabol muito bem posicionada ali. Me faz crer que tem algo de boa ali, véi. Mas primeiro, bora pegar aqui essa ultrabol. E tem a TM Self-Destruct, que é uma bela de uma porcaria. E aqui, como é que a gente chegaria aqui? Na realidade, tem como, né? Eu taco ele aqui, sento, acabou. É, aqui vai ter... Eles não falam nada. Eu tenho a TM Solar Blade aqui mesmo. Tá, mas a gente conseguiu fazer aqui uma maracutaia e conseguir explorar tudo isso aqui. Tá ruim, não? Tá ruim, não? Ah, que legal, cochilete, né? Ah, então essa exploração aqui desse prédio foi boa, foi boa. A gente conseguiu dois TM's. Então agora bora aproveitar pra chegar aqui e curar nossos Pokémons. Aproveitar aqui pra guardar umas coisas no nosso armazenamento. A gente já tá com bastante TM, hein, pessoal? Caramba. E aqui tem mais um daqueles Pokémons spawnados de forma artificial, ó. Tem um Oricório aqui. Tem uma porcaria, vai. Eu não quero esse bicho, não. Ele vai virar XP pra mim. Vai, ó. O Axe, pela madrugada. O Axe é muito bom. O outro aprendeu o Round, mas, sei lá, bem porcaria. Esse ataque sai fora, Gassilis. Então vai tomar uma, hein? Ele quer muito tomar um hit que o Axe tomou. É, eu avisei. Aqui agora tem um monte de prédio muito esquisito aqui. Primeiramente tem uma estátua de Miloric gigante nesse prédio aqui. E um elevador muito suspeito. Ó, esse elevador agora ele tá arrumado. Então a gente vai subir aqui, exatamente. A gente agora tá num lugar totalmente diferente. Aqui tem até um boss equal. Ou seja, é uma batalha importante. Tem uma champzão aqui. E, ó, consegui mais um Civil Brocap. Muito bom. Esse Malamar aqui, por algum motivo, tem esse trader aqui. E ele tá querendo um Solosis por um Shell, gente. Tinha Shines? Tinha Shines, pelo menos não. Não é não. É, eu não faria essa troca não, pra ser sincero. E agora bora do batalhar aqui contra esse cara de abelha. Talvez ele deve ter um nome, mas eu não lembro. Vambora lá. É... Na realidade eu tenho que curar aqui meu Axel. Não. Você não. Você já tá curado. O Axel, eu acho que, por enquanto, eu acho que o Axel consegue. Vai. Ele começou a curar com a Nid. E ele tem Danamex. Que é injusto, porque eu não tenho Danamex. Mas a sorte é que ele é burro e tá dando Max Guard. Então ele guardou... Guarda... Gastou os três suns de Danamex dele, dando Max Guard. Ou seja, tipo, muito bom pra mim. Ó, consegui o Paralise de primeira. Ele tacou este web no nosso campo. Isso aqui vai ser chatinho, véi. Não, eu vou tacar meu Heliolisk. Nossa, mas que dano, hein? Que isso, véi. Eu vou dar um De Charge se ele não me derrotar. Nossa, ele me deu muito dano, cara. Vou tacar o Grimer. Eu vou fazer ele dar um Acid Spray aqui, ó. Ele tomou parafrintes. Aí ele tacou um Centiscorte. Vai tomar um Poison Gaze aqui. Nossa, mas que daninho, hein? Nossa, mas que daninho, cara. Vou dar um Poison Gaze aqui, cara. Nossa, olha isso. Ele derrotou de kill, véi. Que isso, mano? Nossa, se o... Ele tem um Sizzle. Que? Nossa, véi. Esse cara tá muito forte, mano. Que isso, véi? Tá, vou dar uma Slapzinha aqui. Ele deu Bullet Punch, obviamente. Só diminuiu a Currasse dele. Pô, se diminuir a Currasse pra mim já tá bom, véi. Porque aqui, se eu conseguir tancar esse Bullet Punch... É, ele errou o Bullet Punch. Aí, nossa, eu não dei quase nada de dano com o Flame Charred, véi. Eu tava esperando que desse muito mais dano. Pô, ele já tomou o Centiscorte dele. Já vai vir meado, já, véi. Aí aqui a gente pode dar um Dragon Claw. Vai dar um dano decente. Boa. E ele tem uma Feromosa. É, pessoal. Ele tem uma Feromosa. O mundo é justo. Na realidade, o mundo nem sempre é justo. Porque o cara simplesmente tem uma Feromosa. E eu tenho um Axel. Que justo, não? Como é que pode, véi? Agora eu só tenho o meu Heracross. Mas eu não vou mentir, não. Pode fazer um milagre, ó. Deu um Smackdown. Vai dar um dano da hora. Na realidade, não deu absolutamente nada de dano. Não teve como. Esse cara é simplesmente muito forte, véi. Ele tinha uma Feromosa, pô. Acabou ali pra mim. Bora aproveitar pra curar meus Pokémon. Já que ele simplesmente derrotou todos. Vou aproveitar e dar uma olhada aqui em cima. Porque sempre tem algum item. Mas dessa vez não teve, não. Agora a gente tem que continuar explorando aqui. Porque a gente tem que achar esse Rock Smash. Ah, isso aqui é uma Igreja do Arceus, cara. Que da hora. E tem uma passagem secreta. Cara, tem um NPC invisível aqui, cara. Com certeza tem um NPC invisível aqui. Não é possível. E cara, por que todo treinador agora tem Dynamex menos eu? Por que eu tô parando pra pensar, véi? Por que todo treinador tem Dynamex menos eu? Beleza. Consegui derrotar esse cara. Ele ainda derrotou um Pokémon meu. Ó, e aqui tem uma passagem secreta. Tem sangue ali, véi. Tá, tá. Isso aqui é macabro, tá? Isso aqui é macabro. Aqui tem mais um daqueles Cooking Pot. Tem um carinha aqui. Ó, ele tem... Nada de muito bom. Nada de muito bom pra gente. É, aqui não tem absolutamente nada. Ó, tem um HPzinho. Um cachorrinho bonitinho. E ali tem um monte de coisa de Rock Smash. Então, com certeza, a gente vai conseguir Rock Smash nessa cidade aqui, véi. Não tem como... Ah, e aqui... Ali era a igreja. Aqui atrás da igreja tem uma passagem, ó. E a gente consegue ver o que aconteceu aqui. Esse bloco de quest aqui, por algum motivo... Mas a gente conseguiu aqui ter M-Round. Tá esquisito isso aqui, viu? Muito esquisito isso aqui. A gente tem que ver quais prédios a gente ainda não explorou. Acho que aquele prédio verde a gente não explorou. Nem esse aqui do tempo. E o T também não. Então, bora aqui no T primeiro. E dar uma olhada. Ah, não. Esse T é um mercadinho, cara. Que da hora. É o Tog e Mer. Marte, aliás. Aqui até tem um item. Veio mais uma Great Ball. Aqui tem mais um padeiro. Eu acho que isso que seria a palavra. Tem um padeiro ali. Vamos dar uma olhada aqui na lixeira? Não, não. Não tem nada na lixeira. Ah, eu acho que aqui nesse mercado aqui era isso, né? Muita coisa de muito importante aqui, não. É, acho que não. Então agora, bora aqui pros dois prédios aqui. Aquele ali a gente já explorou. A gente tomou um sacode pro cara lá do topo. Ah, esse aqui não dá pra explorar. Não dá pra explorar. Então, tá. Esse aqui a gente já explorou. Esse aqui também. A gente tem que ver. E esse aqui a gente não explorou. É mais um prédio da Team Union. Tá. Ele acabou de me falar uma coisa muito importante aqui. A gente precisa dar HM Cut pra quebrar aquele tipo de bloco ali. E eu já suspeitava dos últimos episódios. E agora, ele falou que do lado ali, do outro lado ali, tem um ginásio. E nesse ginásio a gente vai conseguir HM Cut. Então, bora lá, pessoal. Ah, inclusive aqui tem um movie ali, né? Com o olho aberto, cara. Então, bora lá. Aqui provavelmente deve ter aqueles puzzles de plaquinhas. Mas, cara. Nossa, aqui a gente tá muito overlevel, pessoal. Muito overlevel mesmo. É, eu vou tirar o Lucky Egg do Axel. Porque eu acho que tá fazendo uma diferença muito grande, velho. Porque o Axel tá ficando muito forte ali, é isso, velho? Era pro nosso bicho estar nível 14 aqui, pessoal. E simplesmente a gente tá nível 20. Eu vou tirar aqui o Lucky Egg. Porque eu acho que isso aqui pode estar um pouco roubado. Tá, ó. Aqui a gente vai ter que ir pro outro lado. Aqui é um caminho sem saída. Vou conseguir aqui. E aqui sim, tinha uma passagem secreta. Que esse aqui provavelmente abriu aquela porta ali. O que que isso aqui abriu na realidade, cara? Não tô entendendo muito bem o conceito disso aqui. Tá, provavelmente deve ter um item ali que vai ser jogado pra cá. Calma, calma. Eu tô entendendo esse puzzle ainda, calma. Ah, não. Na realidade ele só jogou uma alavanca pra cá. E com essa alavanca aqui eu posso abrir? Não, eu tenho que... Eu posso abrir essa porta aqui, ó. É, exatamente. Boa. E aqui tem até um look. A gente conseguiu o Pollen Puff. E o NPC tá ali em cima. Acho que é por aqui, inclusive. Não, é pelo outro lado. É, a gente vai ter que ir pro outro lado. Vou pegar aqui minha alavanca de volta? Não, eu não posso pegar minha alavanca. E agora? Ué? Ah, não. É só eu ir pro outro lado. Pera aí. Vamos pôr pra lá. Pera aí. Cara, isso tá me deixando muito confuso. Ó, aqui tem um lugar pra uma alavanca, cara. Mas eu não consegui. Como é que eu vou conseguir isso, cara? Ah, aqui tinha uma alavanca fechada, cara. Caramba. Uma alavanca escondida, cara. Eu não tinha visto ela. Essa aqui é a Brown. Então ela abre a do outro lado. Vamos lá. Ó, exatamente. Ela abriu aqui. E aqui tem mais um treinador pra ser simplesmente destruído pela gente. Ele só tinha um Pokémon também. Bem fácil destruir. E depois disso a gente consegue vir aqui. E aqui vai ter aquela alavanca que é a Blue Ginkay. Então agora a gente só volta e ativa lá do outro lado. Caramba, véi. Esse pose aqui foi bem chatinho. Aí a gente vem aqui. Pera aí. Pra cá, na realidade. Vem aqui. Coloca aqui. Subiu. E estamos na frente do líder, cara. Bora derrotar ele. E cara, eu acho que a gente consegue derrotar ele só com o nosso amigo Axel, véi. Acho que só o nosso amigo Axel já consegue derrotar ele. Dá um Dragon Claw. É. Aí, tipo assim, ele não derrota mais porque eu tomei Flame Boy. Mas ele deu Saniday. Que, tipo, me ajuda. Porque o Flame Shard vai dar mais dano. Então pode ser que não está tudo perdido ainda. Ele tá com o Jill Pider agora. Eu posso dar só um Dragon Claw? Eu já tô muito... Nossa, véi. O Axel ia derrotar todo mundo, véi. Se ele não tivesse Burning, mano. Que bad, cara. Que bad esse Flame Boy, hein. Olha, ele tem Kick Attack também. Então nem tinha. Aqui eu posso dar de Charge com o nosso Eliolisk. Vai dar Hit Kill. Aí ele tem um Shuckle, cara. Shuckle é complicado, hein. Dá um Thunder aqui. Mas eu vou errar, obviamente, porque tá no Sol. Eu nem tinha percebido que tava no Sol na realidade. Nossa, tá. Tá. Isso aqui é perigoso, tá? Isso aqui é perigoso. Agora ele tem um Other Pulse aqui. Vou dar um... Nossa. Tá, Uranberry. Ele vai dar Bug Bite. Ah, ele errou ainda bem. De novo. E conseguimos aqui a Forest Badge. Muito bem. Ah, e aqui? Agora isso aqui é a HM Cut, pessoal. Esse machado aqui. Eu pensei que ele literalmente me dá um HM, né? Um HM Cut. Mas não. O HM Cut é esse machado que tá bem aqui embaixo, ó. Da hora. Então, em tese, agora a gente pode chegar aqui e quebrar isso aqui, galera. Exatamente, mano. Isso aqui vai deixar a gente explorar essa nova base da Team Union.